Alô turma, beleza? Como é que você está? Bom, hoje é sábado e eu vou ensinar pra vocês, pro café da manhã, uma crepioca. Bom, não precisa de muito enfeite, porque eu vou fazer pra tomar café. Então, vou fazer bem simples o café da manhã, vou fazer bem simples mesmo, tá? Se vocês quiserem colocar tomate, cebola, essas coisas todas, pro café da manhã, pode pôr também, vai ficar interessante. Eu prefiro colocar todos esses ingredientes pro almoço, mas eu vou fazer pro café da manhã. Vou ensinar aqui pra vocês, tá? Já tá tudo ali na panela, eu vou mostrar pra vocês e falar os ingredientes e mostrar o passo a passo, tá? E aí fica comigo que você não vai se arrepender. Bom, aqui nessa panela eu coloquei dois ovos, tá? Coloquei a tapioca, um pouco de sal, que eu não gosto de muito sal. Coloquei salsa desidratada. Coloquei manjericão, esses temperinhos desidratados, né? Se você quiser colocar mesmo a coisa mesmo, pode colocar, tá? Sem ser desidratado, pode pôr. Eu dou aqui um pouco. Então, e um pouquinho de sal, né? Então, é isso aí. Aí, bate. Se vocês quiserem colocar tomate, não sei o que, não sei o que, cebola, fiquem à vontade. Eu não vou colocar porque eu não vou almoçar. Isso aqui é só o café da manhã, tá, gente? Bom, a minha panela, ela é antiaderente. Aí eu vou untar ela com manteiga. Aí, venho aqui, ó. Vou espalhando. E aí, só deixar. Deixei em fogo alto. Mas eu vou baixar um pouco pra ela, né? Eita, vai mostrar meu fogão. E em fogo médio. Deixei em fogo médio. Tá? Gente, eu já virei, tá? Já virei. Vou deixar ela tostar um pouco o outro lado. Depois eu vou fazer o recheio, se não ficar de água na boca. Gente, eu tinha virado, né? Queimou um pouquinho. Mas é assim mesmo. Não deixei assar toda, não, né? Pra ficar igual o lado de cá, não. Então, eu deixei assim. Vocês deixam do jeito que vocês quiserem. Só que, olha só qual vai ser o meu recheio. Queijo. Aqui eu não consegui desgrudar, não. Deixei assim mesmo. Só que aí você pode vir também com presunto. Olha. Entendeu? Eu coloquei queijo prato, porque eu gosto de queijo prato. Vem aqui. Fechou. Cuidado que tá quente, né? E só cair pra dentro, hein? Gostaram? É simplesinho, só pro café da manhã mesmo. Se quiserem colocar mais coisa na massa, façam. Do jeito que vocês quiserem. Gostaram? Deixem seu ok. Deixem seu like. Vamos pra próxima aí, hein? Valeu, galera. Deixa o joinha. Curta. Comenta aí. Comenta. Se inscreva. E siga. Aaaaaaah. 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 Aaaaaaah.